Ei, Curitiba, vamos dar a volta por cima? Volta! 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 Curitiba! Como tá a sua vida? A sua rua? A segurança do seu bairro? Tem médico? Tá feliz com o transporte? Com o trânsito? Tem creche? Lembre-se, seu voto de hoje é o prefeito de amanhã. Volta! Além de honesto, tem que ser competente. Esta é a afinada usina de asfalto SICSU, ou o que restou dela. Faleceu em janeiro de 2013, quando o atual prefeito assumiu. Os seis quilômetros de asfalto que poderiam ser produzidos aqui por mês, a custo muito menor do que aquele comprado das empreiteiras, fazem falta hoje pra Curitiba. Por isso que as nossas ruas estão cheias de buracos, de remendos, de solavancos. Nós vamos reabrir essa usina. E combinando com a outra usina que existe lá no Abranches, nós vamos conseguir fazer entre 150 a 200 quilômetros de asfalto novo por ano, feito pela própria prefeitura. Vamos fechar o saco de desculpas e trabalhar por Curitiba. Sabe o que é velho? Separar as pessoas num discurso de esquerda e direita, homem e mulher. Isso é velho. Eu sou Eduardo Pimentel, candidato a vice-prefeito de Rafael Greca. Um homem admirável, um visionário. Tenho a honra de poder estar ao lado de um gestor premiado, urbanista, que entende de povo, de gente e de cidade. Rafael Greca e outros grandes nomes trabalharam pra que Curitiba fosse conhecida no mundo inteiro. Isso não é de hoje. Homens e mulheres trabalharam e lutaram por isso. Tá na hora de Curitiba dar a volta por cima. É, levanta, sacode a poeira, vai. Dá a volta por cima, com coragem, com tecnologia, com competência e muita alegria. Com atitude, com educação, com saúde 24 horas. Com a firmeza e a segurança de um prefeito que não vai ficar de mim no mim. Tá bem perto dessa cidade incrível voltar a ter o orgulho e o respeito que merece. Vamos dar a volta por cima? Volta Curitiba. Volta Greca. Volta Curitiba. Volta Curitiba. Volta Curitiba. Volta Curitiba.